Mas o PVC, semana passada, a gente falava sobre os atritos, Leila Pereira, Landim, e você antecipou aqui no De Primeiro um cenário que acabou se confirmando de maneira até surpreendente para algumas pessoas na postura da presidente Leila Pereira, em entrevista coletiva na academia de futebol, assim, indo forte para cima do Landim, claro, sem citar o Flamengo nominalmente, mas fazendo até piada, lembrando do Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, que foi encarada por muita gente de maneiras distintas. Mas você trouxe até na sua coluna, uma análise com informações também, de como uma carona, um avião da Leila, tem a ver também com esse atrito do Landim. Queria que você contasse esse bastidor. E também, depois, além disso, a situação da Leila se aproximando das ideias da Liga Forte. Tem a ver com esse atrito com o Landim ou nada a ver? Não, tem a ver porque ela está partindo... Primeiro, é importante se separar e deixar claro que não se trata de um caso de rivalidade com o Almeida e o Flamengo. Não se trata disso. Trata-se de uma questão... De duas questões que têm a ver com a maneira como a Libra decide os seus rumos. Primeiro, a questão de ser por unanimidade. A Leila Pereira tem batido muito forte no fato de as decisões da Libra não poderem ser por unanimidade, porque senão o Flamengo e o Corinthians, que têm mais dinheiro, ou o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras, que são os três que recebem mais, vão vetar tudo que os outros queiram. Então, do ponto de vista democrático, não faz sentido. Ela está batendo muito nessa técnica. Segundo ponto, é se dizer que a questão da unanimidade cairia para ser por 85%. 85% de 18 clubes são 2,7%. Ou seja, Flamengo, Corinthians e Palmeiras vetam tudo do mesmo jeito. Ou Flamengo e Corinthians vetam tudo tendo mais um clube fantoche. Então, a Leila está batendo muito nessas duas técnicas. O terceiro ponto é a questão da cláusula de período de transição até que se alcance um valor de 4 bilhões de reais na nova liga. Flamengo e Corinthians teriam um período de transição para não terem perdas do contrato atual. E esse período de transição seria de cinco anos ou quando se atingir 4 bilhões de reais. Ora, o último contato foi de seis anos. O período de transição não deveria ser de cinco anos. A Leila está batendo nessa tecla também. O valor do Pay Per View, que deveria ter alcançado 600 milhões de reais, alcançou 380 milhões de reais apenas. O Flamengo recebe 170 milhões, o Corinthians 130 milhões e o Palmeiras 70 milhões. Só que são 370 milhões. E o valor mínimo garantido é garantido pelo contrato com o Pay Per View, que por não ter crescido de valor, talvez não exista daqui a cinco anos. Então, você não pode ter um período de transição de cinco anos com esses valores. A Leila está batendo nesses critérios da divisão de dinheiro e do formato de votação. Foi por isso que ela foi para cima do Landim, porque numa reunião recente, como eu disse na quinta-feira, e o Rodrigo Matos também ratificou, não é um racha, isso não é um racha dentro da Libra, mas a Leila disse um mês e meio atrás para o Rodolfo Landim, você quer tudo para você. E isso ela explicitou publicamente na sexta-feira, falando em soberba, certa soberba do Flamengo, usando, entre aspas, a frase da Leila Pereira. A rachadura, o atrito com o Landim, aconteceu antes do sorteio dos grupos da Libertadores, de um mês atrás. Mas, no dia do sorteio, na volta do sorteio, a Leila viajou para a Assumpção com o seu jato particular e ela sugeriu, deixou à disposição, o espaço dentro do seu avião para alguns dirigentes. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, preferiu não aceitar a carona, porque ele tinha compromissos com o Marcos Braz, e veio no voo de carreira normal para se encontrar com o Marcos Braz na conexão e vieram juntos num pedaço da viagem. Quem aceitou a carona foi o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que é um dos líderes da Liga Forte. E, no avião, que não tinha o Landim e tinha o Alessandro Barcelos, discutiu-se muito, conversou-se muito sobre os parâmetros de aproximação dos projetos de Libra e Liga Forte. Ou seja, indiretamente, o voo ajudou a que a Leila tivesse uma percepção do projeto da Liga Forte, do que existe de aproximação possível e de aproximação necessária para que as duas ligas se juntem no futuro. Não há uma aproximação, o Palmeiras não vai romper com a Libra e não vai acertar com a Liga Forte, não se trata disso. Mas o Palmeiras entendeu mais ainda nesta carona o que está acontecendo na separação do dinheiro de TV para os dois blocos. Há outros clubes incomodados na Libra, como o Vasco, como o Cruzeiro, como o Botafogo, com a divisão do dinheiro e com a votação por unanimidade. Mas também houve dentro da Libra quem se incomodasse, como o Vasco, com o discurso inflamado da Leila, como quem diz, eu estou dizendo o que outros também não têm coragem de dizer. E alguns dirigentes disseram assim, como é que a gente não tem coragem? Nós dissemos isso dentro das reuniões. Dissemos também, ou seja, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, já se manifestaram dentro das reuniões das reuniões da Libra, no mesmo tom que a Leila colocou publicamente. A diferença é que esses clubes não colocaram publicamente. E a Leila tomou a janteira publicamente para manifestar, como ela disse, um incômodo que não é só do Palmeiras, é de outros clubes. Não se trata de rivalidade, trata-se de uma discussão econômica do projeto das ligas. A minha pergunta é exatamente essa que você chegou a passar por cima dela na sua explicação dos bastidores, PVC. Existe a chance de, entre aspas, o Palmeiras, por meio da presidente Leila Pereira, pular o muro da Libra para a Liga Forte ou isso não está na mesa? Não, o que pode acontecer, Razão, pode acontecer um milhão de coisas ainda, tá? Porque 24 assinaturas já existem de aprovações de conselhos deliberativos da Liga Forte, dos 26 clubes da Liga Forte para receberem o dinheiro do fundo Serengeti, que é um fundo norte-americano. Há a expectativa do grupo Mubadala colocar o dinheiro na mesa para bancar 20% da Liga da Libra. Essa é a expectativa, mas isso não foi ainda definido, não existe uma proposta formal para os clubes assinarem do lado da Mubadala. Então, o que muita gente imagina que quando o dinheiro da Serengeti começar a entrar, os clubes da Libra vão dizer, espera um pouquinho, precisamos nos aproximar, porque tem aqui uma questão financeira que já está formatada na Liga Forte. E é preciso resolver como é que vai ser a divisão desse dinheiro e do dinheiro de televisão dos próximos contratos. Então, há essa expectativa de que alguns clubes olhem para a Liga Forte dizendo, pô, mas o dinheiro está aí já, eu também quero. Mas isso pode não acontecer, pode não acontecer, por exemplo, se a Mubadala colocar o dinheiro de verdade. E aí você vai ter o dinheiro para os clubes da Libra e vai ter que ter a discussão da divisão desse dinheiro. O que precisa acontecer é a expectativa de todo mundo, que a partir do momento que o Palmeiras se posiciona desta maneira que outros clubes também se posicionem para dizer, nós precisamos negociar a divisão do dinheiro de uma maneira diferente do que está proposta nesse momento. Então, que aí se caminhe para espremer um pouco mais o Flamengo e o Corinthians em relação ao contrato futuro, não o contrato atual que termina em dezembro de 24. Palmeiras entendendo, então, que tem que haver uma nova divisão do dinheiro, seja qual for a Liga que o formato que atualmente está sendo apresentado não lhe agrada e a presidente do Palmeiras expôs esse descontentamento, inclusive, para quem não tenha visto, a entrevista coletiva foi bem dura, a Leila Pereira, de forma, com palavras pesadas, ironizando até os clubes, no caso do Flamengo, mas sem citar, falando em soberba, falando dessa música do Real Madrid, você pode ver aqui no nosso canal do All Sport, tem essa íntegra, esse trecho aqui tem cerca de oito minutos, não vou rodar, porque senão vou tomar muito tempo de vocês, mas entre aqui no YouTube do All Sport para ver as declarações da presidente Leila Pereira falando sobre esse incômodo que ela expôs em relação às conversas com o Flamengo nesses bastidores da formatação da Nova Liga.